Ah jovem, Alex Kidd 3, esse é um jogo novo, é um fangame de Alex Kidd, ele jogou muito bonitinho jovem. Ele tem uma cara de Master System com um pouco também do desenho do Mega Drive, tem muita fase, muita fase mesmo, bem estilo do Mario, e você vai ver coisas muito curiosas nesse jogo, seguindo toda aquela estrutura que você já conhece dos fangames de jogos da véia cega. Olha só, essa fase adicional que tem aqui, olha que bonita essa fase, ele está aqui dentro de um castelo, que tem um fundo de lava, e assim por diante, você encontra lugares para explorar, que são cheios de gelo, ele vai até as nuvens, inclusive meu jovem, esse personagem legal faz até a sua fase inicial dos primeiros jogos do Master System, que vinha até da memória do aparelho, lindamente, mas dessa vez, essa fase aqui, ela é a final, ao invés de ser a fase inicial, e acontece uma coisa bem interessante quando acaba, é meu jovem, Master System, Alex Kidd 3, ficou muito legal.